Votados para shows 719-9347-8822 759-8174-4595 Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei, escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no ímpia e eu desviei Se eu mando o que eu peço a gente não volta e a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa vai ter copo, vai ter foto com a legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um comardinho assumido E o medo de te perder os meus argumentos começam perdidos E quem diz que eu envio Se eu mando o que eu peço a gente não volta e a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa vai ter copo, vai ter foto com a legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um comardinho assumido E o medo de te perder os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Silvão Salles, o cantor apaixonado Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mais eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Amor Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Silvano Salles, cantor apaixonado Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Se eu morri pra você Se o Bão Sérgio Se o Bão Sérgio O cantor apaixonado Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando não, namorando não E ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando não, namorando não Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando não, namorando não Namorando não, namorando não, namorando é foda Namorando não, namorando é foda Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro Nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, roupa quase sem Mas essa cama bagunçada Mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais o teu prazer Se o corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Silvana Salles, o cantor apaixonado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errando Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra eu ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errando Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra eu ser um gostoso O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errando Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra eu ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errando Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra eu ser um gostoso Silvano Salles O cantor Apaixonado Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Não grita Não grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Silvano Salles, o cantor apaixonado Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Um vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei Música Silvano Salles Música O cantor apaixonado Um forte abraço ao meu empresário José Alves Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim? Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim? Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Silvano Salles O cantor apaixonado Beijo, eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo e além do mais Porque eu te amo muito mais Não me faça jurar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei, sempre te amei e vou te amar Sempre te amei, sempre te amei, sempre te amei Vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu, só você e eu, só você e eu Oh, baby, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu, só você e eu Só você e eu Só você e eu Silvão Salles, o cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, aí você me aceita E a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Mas sua vida é corrida Mas sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, aí você me aceita E a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Oh 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 Isso é amor Isso é amor Silvano Salles, o cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, comida, tu faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa E parei no bar Gastão, desci mais um aí Que esse modão vai me acabar Oh, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa Pensei de ficar em casa E parei no bar Gastão, desci mais um aí Que esse modão vai me acabar Oh, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvão Salles, o cantor apaixonado Mateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando Está morando do lado esquerdo Do peito E o cara que Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tente entender Quero você Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Eu pago pra ver Tente entender Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Você eu bebo o mar De canotinho Atravesso o polo norte de Chordinho Descalço no vulcão Em erupção Faço uma santo e roubo o seu coração Estranço no vulcão No Tocão Descalço no vulcão Com o mar Entre-Ts Um Quem Relativo Est 설BERT Se um dia o agente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Se um dia o agente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.